Eu vim com outros tamanhos dela, eu vou já verificar aqui, bora ver qual o tamanho que veio. A grade dela veio 36, 38, 40 e 42, tá? Então essa aqui veio 36, 38, 40 e 42. Eu vou, se der tempo, vou pedir pra Fabiana vestir a 36 pra vocês verem como fica. Vou deixar bem aqui, aí se der tempo eu peço pra ela, tá? Vou mostrar como fica essa calça, que sempre no corpo é melhor, né, pra mostrar. Eu só vou verificar se esse blazer é o mesmo que chegou agora e não é outro modelo. É maior, acho que é maior. Ah, gente, esse blazer, então, ele veio vários tamanhos, PMG e GG, tá? Vou verificando isso. Esse aqui é o short, no meio, também é blazer. Vamos ver o que é esse aqui, Duda, né? Batulhinha. Batulhinha aqui. Vamos ver esse aqui, Duda. Esse aqui é uma camisa, né? Deve ser manga longa. Vou abrir aqui pra gente mostrar. A Sheila já tá com mais um look ali, Duda, que daí mostrando já o look dela. A gente vê esse aqui, ó, camisa manga longa. Tecido, né? Vou mostrar o look da Sheila pra gente terminar de mostrar mais aqui. Gente, esse mesmo vestido aqui foi o mesmo modelo, porém, outro estando, tá? Eles ficam no tamanho P, também a mesma proposta, vestido tubinho, coladinho, com a manga bufante. E eu coloquei essa sandália aqui também maravilhosa com amarrações, né? Você pode usar com amarração ou sem. Ela pode ser usada como sandália e fazer a amarração junto que você goste, né? Com aquela amarração embaixo, com aquela amarração trançada na perna, tá bom? E ele também é todo estampado, ó. Você que tá procurando a mesma estampa do macacão que a gente tá usando. É verdade, gente, ó. Só que o dela é um macaquinho, né? E o meu é o bichinho, né? Gente, ele estica também, tá? Então, assim, você que lancha o M também pode ser que dê. Então, vem aqui na loja, aproveita, ó. Super comportado de manguinho, ó. Nas costas dele. Bem arrumado o lança-perfume, né, gente? Isso, o lança-perfume. Esse aqui, por exemplo, gente, ele tá apenas R$357,00. Lembrando que a gente passa lá no cartão, esse aí tem seis vezes R$6,00, né? Então, pra você que não viu, tem esse aqui na estampa PP e tem esse daqui no P. Arrasou, né? Gente, olha, bora continuar.